Isso dói, ai, 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 para, ai, eu não consigo me mexer, calma, faz parte, ai, João, não me para com isso, eu não quero. Fala rapaziada, parece que chegou o dia, estamos indo agora lá na maternidade para ver se ele nasce, está escondendo a barriga aí, não sei, não estou sozinho. Gravidez, graças a Deus, foi muito bem, estamos agora, ela está com 41 semanas, não está sentindo nada, período da gravidez quase toda. Sim, sim, tem uma escola e casinha, mas nada de mais. E ai, já foi lá alguma vez, ai, já foi lá umas duas vezes, o que a médica disse? A médica disse que tem que esperar chegar 41 semanas, que no caso é hoje, tem que sair. E bora vendo que dá, né? Pois é, chegando lá eu mostro ai o que está acontecendo. E ai, família, aqui estamos, colocamos agora o comprimido aí para fazer uma indução, não é isso? Estou só esperando aqui, um momento, e ai, como é que está se sentindo, Maria? Até agora eu estou bem. Vamos ver, né, quando começar as contrações, se sentindo as dores, vamos lá. Olha aqui, olha o pombo ali, olha, está vendo que tem um pombo aqui no leite, olha. É um pombo, rapaz. Aí o pombo está fazendo o que? Está incomboando o parado. Como é? Tá bom! O que? Não, faça cara de riso. Não, 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 não. É o processo. É, eu faço o ar. Está rolando a minha vez? Já, já está bem. O que é? O que foi? Você estourou a bolsa aí. Estourou, parece que eu me bejei todinha. Aí doeu ou foi? Só foi um susto. E para que você dizer tudo isso, rapaz? Eu não estava esperando por isso. Chegou o momento, viu? Já, já achei fácil. Ai, está saindo mais coisa. Ai, socorro. Ai, eu estou me beijando. Ai, eu estou me beijando aqui. Pau, vem. Ai, eu estou indo. Calma, minha filha. Olha para cá, polícia. Eu dizer um negócio? Olha para cá para eu dizer. O que é? Olha para cá. O que foi? Olha para cá para o pessoal. O que foi? Preste atenção. Preste dizer só uma coisa. Chegou o momento, hein? Lascou. Vai começar agora, viu? Por Deus. Levanta a cabeça, rapaz. Encarga a situação. Chegou o momento, viu? Me fudir. Vai começar a brincadeira na Vera agora, hein? Ai. E o pessoal agora? Surpresa. Surpresa em que? A bolsa ter estourado. Ai. E? Ai, depois eu fiquei aqui. Ai, ficou esse negocinho meio vermelho aqui no chão. Ah. Ai, depois me deu uma pontada, um tabuinho no banheiro. Aí, quando eu dissesse passar a força, eu já tinha ido. Ai, quando eu voltei para cá, eu voltei com o colo. E quando eu sentei ali para passar a dor, e me enjei todinha, quer dizer, a boca estourou. Ó, lá que chegou a hora. Vamos que vamos. Barriguinha aí, ó. Me perdi, aí fui-me embora, não sei se é que... Ai, João, mas estou tudo pela toa. Barriguinha? Olha para cá, rapaz. Isso, velho, quem liga para o povo? Bora, rapaz. Caramba, velho. O que você tem a dizer aí agora? Subirência é a única na vida. É. É só o que eu tenho a dizer. Ai, meu amor. É do choro ao riso, é? Aham. De riso ao choro. Deixa eu aproveitar que passou a dor para eu receber logo o toque, para eu terminar de sofrer. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Isso dói muito. O que você tem a dizer aqui agora, pessoal? Não tenho nada para dizer, não. Eu não tenho, velho. Como estão as dores aí? Está muito grande. Está doendo muito? Você não estava sorrindo neste instante, rapaz? Liga aqui, chega. Me conta aí. Você não está sentindo o quê? Dó. Liga aqui para mim. Ai, João. Isso dói. Ai, ai, ai. Para. Ai, eu não consigo me mexer. Calma, faz parte. Ai, João. Para com isso. Eu não quero me estudar. Ai, ai. Estou sofrendo muito. Eu não quero mais tempo. Bato normal. Eu não aguento isso. Começou agora, rapaz. Vai dar renda, aliviana agora. Eu estou sofrendo muito. Muito. Começou agora, rapaz. Me dá água. Pegar. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, como foi? O que você vinha a dizer? O que foi o nascimento dele? O pai bem pleníssimo. O pai bem pleníssimo. Comigo desde meio dia, 11 horas da manhã. Olha a cara do cidadão. Boa noite, né? Aqui, eu venho me acompanhar, mas só quero ficar no celular. É, vai lá e aprova. Ah, com o acompanhante. E aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que tá a folga hoje? Tá emocionante? É de hospital a hospital. E esse plantão de hoje tá... Plantão extra. Mas foi por um bom motivo esse plantão extra. Foi por o quê? Foi por um bom motivo. Olha o motivo aí. Mostra aí. Olha o motivo aí. Azarinha encrenca. Azarinha encamada. Encrenqueira. O bichinho tá aqui, rapaz. Não vem... Esperando só a hora do baby de onde nascer. Depois de 12 horas de plantão ontem. Vai. Não cansa... O cansaço bateu e ficou aí, viu? Tô só descansando pra algum momento exato. É que é estratégico. E eu tô na boa. E é isso. E é isso. Tchau, tchau.